Vou mostrar pra vocês aqui outra matéria, olha só isso daqui, meu povo. Lucas diz que Pioa já age como campeã de A Fazenda 15, prepotência. Obviamente ele tá falando da Cariúcha, né? Lembrando, gente, que a Cariúcha ontem, né, interrompeu o Lucas lá, passou uma vergonha, né? Ela, por um instante, por um minuto, ela achou que ela era a Adriane Galisteu e interrompeu o Lucas lá enquanto ele tava justificando um voto, um segundo voto, acho. O Lucas realmente tava falando demais, tava se estendendo e ela, tá bom, depois você conclui, depois você conclui. É de uma soberba, de uma falta de educação, imagina se alguém faz isso com ela. Imagina se alguém chega próximo de fazer algo desse nível com ela, né? E aí a Galisteu nem falou nada, né? Eles mesmo ali falaram com ela, falaram, ó, não é assim, né? Deixa ele responder. E aí, passou essa vergonha, né? Vai ser arrogante, tem que passar vergonha mesmo. Ó, durante o almoço, na tarde dessa quarta-feira, na sede da Fazenda, Lucas Souza criticou a postura de Cariúcha para Raquel e André. Lucas, a pessoa age como se ela já tivesse ganhado o prêmio. Não sei se você percebeu, é uma arrogância, uma prepotência tão grande, disse o Lucas. A jornalista, Raquel Chirazade, concordou. A Raquel falou o seguinte, eu notei, eu acho tudo muito falso o que cerca a pessoa, as amizades, aproximações muito falsas, o jeito de se expressar é muito falso, muito forçado. Querer ser o que não é, não, querer ser o que não se é e cansa, disse a Raquel. Na verdade, eu até discordo aqui um pouquinho da Raquel. Eu nem acho que ela quer ser quem ela não é, não. Eu acho que ela é esse posto de arrogância mesmo. Infelizmente, assim, nem sei o que é pior, na verdade, né? Você ser uma pessoa péssima ou você querer ser uma pessoa péssima. Mas aquilo que a Chirazade, a Chirazade não, a Cariuxa, imprime, pra mim, é arrogância. É arrogância, é soberba, é uma necessidade gigantesca de ser o centro das atenções. Então, quando é engraçado, é uma gargalhada muito alta. Quando ela tá nervosa, é gritaria. Quando ela quer brigar com alguém também, é gritaria. Ela quer confrontar alguém, é gritaria. É sempre, assim, um estresse muito lá em cima e tal. Ou ela é essa pessoa, ou ela quer ser essa pessoa, o que pra mim é tão ruim igual, entendeu? Eu sou o mau caráter ou eu quero parecer o mau caráter. Pra mim, é mau caratismo de qualquer forma. Então, péssimas as atitudes ali da Cariuxa, né? Mas aí a Raquel falando que a Cariuxa quer ser uma pessoa que ela não é. Eu até discordo, eu acho que ela realmente é isso mesmo. O que é mais triste ainda, talvez, né? Ó, vai chegar uma hora que a própria turma vai cansar. Ah, mas já tá acontecendo. O Laranjinha disse ali que já tava irritado com a gritaria da pessoa. Aguenta? Não tá no grupo? Tá no grupo? Lógico que tá no grupo, disse a Raquel. Então tá aí, gente. E vai acontecer isso mesmo, né? Raquel e Lucas conversando ali no almoço sobre a Cariuxa, né? E vai acontecer isso mesmo. As próprias pessoas ali dentro, do lado dela, vão acabar se afastando. A Simeone, você percebe que ela é péssima também, tá? É um poço de arrogância e Simeone também é a chefa, né? Só que você vê que ela se expõe muito menos do que a Cariuxa. Ela não se expõe igual a Cariuxa. É, mas não precisa, né? Tem quem faça o trabalho sujo, né? Tem quem faça lá o Aue, tem quem vai lá brigar por você, tem quem vá se expor no seu lugar, né? Mas você vê, assim, que pelo menos a Simeone, ela tem um pezinho atrás, ela vê a coisa acontecendo lá. Deixa a Cariuxa aí, deixa ela aí, uai. Ela briga pelos meus interesses, tá tudo certo.